Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui responder mais uma tag, que é a tag 55. É 50 perguntas em 5 minutos, eu acho que eu consigo fazer porque eu normalmente falo muito rápido, então acho que vai ser tranquilo. Quem me marcou pra fazer essa tag foi a Jess Vieira, lá no canal dela, e eu adorei, por isso que eu resolvi fazer logo, porque eu adorei essa tag, eu já tava vendo algumas outras meninas fazendo, e eu adoro tag. Então vamos começar, porque eu tenho 5 minutos pra fazer todo esse vídeo. Primeiro, o que você odeia em você? Minha barriga, eu acho. Peso, 53 quilos, eu acho, faz tempo que eu não me peso. Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo, onde você iria e por quê? Normalmente eu sempre respondo no Japão, mas se alguém hoje viesse perguntar pra mim, pra onde você quer ir, eu com certeza ia responder pro Egito, porque eu tô muito fissurada, assim, em conhecer as pirâmides, muito fissurada com a história do Egito, então eu acho que hoje eu responderia que eu queria ir pra lá. Quatro, a última coisa que te fez chorar? A última vez que eu chorei foi de alegria, foi numa viagem, que foi poder ver uma ópera ao vivo, e eu fiquei muito emocionada. Cinco, se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Eu acho que eu não tenho nada que eu mudaria, assim, não. Tipo, sei lá, talvez eu pensasse muito, mas eu acho que não. Eu não vou morrer sem viajar muito, 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 se Deus quiser. Sete, quanto tempo você leva pra ficar pronto? Ah, não muito, mas também não é tão rápido, sei lá, uma meia hora, quarenta minutos no máximo, eu sou bem tranquila, assim, pra me arrumar. Às vezes bate aquela crise do que eu vou vestir, mas pra arrumar cabelo, maquiagem, essas coisas, não tem essa, é muito rápido. Oito, o último lugar que você estava? Se foi aqui em casa e eu estava na sala, e agora eu estou no meu quarto, ou antes de vir pra cá, eu estava no mercado. Comida favorita? Hambúrguer. Dez, comida que você não come de jeito nenhum? Feijoada. Feijoada não rola. Onze, música do momento? Footloose. Música velha, mas que eu não consigo parar de ouvir. Vivo perdendo? Tudo. E uma frase, queria viajar. No último show que você foi, foi no Circuito Banco do Brasil ver Paramore e Kings of Leon. Muito legal. Quinze, última mensagem no WhatsApp, recebida ou enviada, é pra Jess, que a gente estava conversando agora, pra marcar alguma coisa no final de semana. Dezesseis, última vez que você se estressou? Hoje à tarde no meu trabalho. Dezessete, tira uma selfie e mostre pra câmera. Dezoito, uma música com a palavra amor. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Dezenove, o que é feio, mas você acha bonito? O Dolby. Mostra a última frase do seu Instagram. Essa aqui, de Pops. Vinte e uma, a frase que sua mãe sempre fala. Você não me liga mais? Eu estou gravando vídeo. Eu sou colorida. Eu quero conhecer o mundo. Vinte e cinco. Ser amigo é poder contar. Quando você morrer, acabou. Um livro. Game of Thrones. Um filme. Harry Potter. Vinte e nove. Uma meta para cumprir de qualquer jeito nesse ano. Ler mais livros. Queria ser uma formiga pra comer açúcar sem culpa. Calça ou vestido? Calça. Trinta e dois. O que te faz feliz na TPM? Eu não sofro muito de TPM, mas sei lá. Chocolate é bom em qualquer hora, né? Trinta e três. Seja feliz ou continue tentando. Queria ser rica. Queria ter todos os pops do mundo. Se eu fosse homem, eu seria maior baladeiro. Da noite. Vida louca. Trinta e sete. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente. Hayley Williams. Eu amo essa mulher, gente. Trinta e oito. Cerveja é ruim. Na noite passada, eu dormi. Bastante. Gostoso. Quarenta. Poderia ficar horas na internet ou assistindo séries. Quarenta e um. Uma careta. Vale? Eu só sei fazer essa. Então. Várias caretas. Quarenta e dois. Seu lema. Treat yourself. Morre de medo de cachorro. Ai, gente. Não consigo evitar. Eu tenho muito medo de cachorro. Daria tudo para poder morar fora por um bom tempo. Conhecer várias culturas. Poder me aventurar sem preocupação. Assim. Eu sou muito direta. Assim. Eu não tenho muita paciência pra mimimi. Eu falo direto, assim, o que eu quero. Isso, às vezes, é ruim. Porque magoa as pessoas. Mas também eu acho que é bom. Porque eu sou bem sincera por causa disso. Porque eu não gosto de ficar enrolando. Uma blogueira que você admira. E três qualidades dela. A blogueira que mais admira é a Lia Camargo. Eu já encontrei com ela algumas vezes por São Paulo. E ela é muito fofa. Ela é muito simpática. E eu acho que ela é muito séria, assim. Trabalhando na internet. Mas ela é muito aberta, assim. Ela é muito transparente. Eu gosto muito dela. Que horas são? 10h33 da noite. Cinco palavras com a letra V. Vela, vida, viagem, vulgar, vulcão. Cinquenta. Indique cinco pessoas pra responder essa tag. Eu vou indicar a Emy. A Gabi Kretival. Que eu nunca vi responder uma tag. A Thais Vandowski. Eu acho que é assim que fala. A Vanessa Dias. E a Dani. Que ainda também não respondeu. Que eu quero ver o que elas têm a dizer sobre essas perguntas meio doidas. Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido fazer ele em cinco minutos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, não esquece de dar um curtir aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Pra você ver toda a novidade. Toda vez que eu postar algum vídeo novo. E é isso. Até mais. Um beijo. Tchau.